A bola não para de rolar Três homens na barreira, lance de perigo Deu aquela jeito Deu aquela jeito Que é que acabou Vai ser pena isso daqui a pouco Não mexe na borda ou tu mexe? Só põe amarelo pra cá, amarelo pra lá Dois minutos pra bater uma falta Mais um amarelo Caralho 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 Caralho